Tá valendo Já pegou o que aqui, Demércio? É mesmo? Ovalo? Eu já via Valeu Eu vejo lá no costão Entendido Pode ser também uma redinha vazada Tá bom Você sabe que você tem muito caiaque? Pra você ver e comparar Até mexer É lá na Decatur Na Freeway É, na Freeway Onde é o Freeway? Vai lá Eu compro muita coisa lá Que eu preciso Bem pra caraca Eu vejo o pessoal lá no costão Todo mundo de caiaque Até um pouquinho na boca ali Mas dá um pulinho lá Você vai gostar A grande vantagem é que você pode Literalmente subir no caiaque E tem tudo quanto é arbitreço Pra você precisar Você vai encontrar lá Vai ser o passeio Eu considero aquilo ali Um parque de diversão Você anda de patinete É uma brincadeira Vou remar lá pra rua Um abraço Valeu Depois manda foto Eu vou mandar um vídeo também